A notícia é caso de polícia. Um policial ficou ferido após um fuzil estourar durante uma troca de tiros com dois suspeitos armados em uma moto no Jardim Catarina, em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. O incidente aconteceu no início da noite de segunda-feira. De acordo com a polícia militar, policiais militares do 7º BPM foram atacados quando passavam pela RJ-104. Durante o confronto, a arma de um dos policiais militares sofreu uma pane e estourou junto às mãos do policial. Os criminosos conseguiram fugir. O policial militar foi atendido no hospital estadual Alberto Torres, também em São Gonçalo, e liberado em seguida. A arma foi encaminhada ao Centro de Criminalística da Polícia Militar para a perícia. As informações são do Jornal Extra.